Bom, tá aí, né, o Pelanza falando aí do casal Adbala e Elisa. Primeiro ele falando que sabonetam bastante, né, falando que nessa dinâmica desse quebra power eles sabonetaram demais, né, perderam ali a linha de raciocínio algumas vezes e tudo mais, em relação a Albert e a Adriana, porque todo mundo, né, não foi na dele quando ele falou de Albert e Adriana, todo mundo acho que botou a plaquinha que era positivo pro Albert e Adriana, né, e não negativo. E tanto que depois no quarto ele comenta isso lá com o Nandinho, com o Haddad, que ninguém colocou a plaquinha de também negativo pro Albert, ou seja, ninguém concordou com os argumentos, né, do Adbala quando ele, né, tava ali meio que em posição de ataque pra Albert e Adriana. Então, ou seja, ninguém foi com ele, ninguém, ninguém, todos foram contra o Adbala. Então, naquela linha já ficou meio assim, né. E aí o Pelanza conversando aí com o casal Passa, né, junto com a Anne, sobre essa situação. Um lance que eu achei meio curioso foi a Anne ter falado de casal planta ali pro Nandinho e pra Eve, mas em nenhum momento ela direciona esse planta pro casal Passa, que tá bem na frente dela, que também é um casal planta, né, pelo amor de Deus. Mas, obviamente, eles não iriam comentar e falar sobre isso, porque são um casal bem unido aí nesse ponto, né. Bora ler os comentários bem rapidinho aqui. Vamos ver quem tá comentando por aqui. A Anne fala aqui, Albert e o Einstein é brilhante. A Karine Penha, Brenda não procura nada. Às vezes vocês querem que eles sejam atacados e não defenderem de volta. É, é exatamente o que eu falei dos vídeos, Karine. Eu também acho que ela não procurou atacar, sabe. Eu acho que ela só foi, ela deu uma resposta ali diante da dinâmica, né. E aí foi ofendida ali. A Edna fala que o Albert é muito inteligente. A Ilani fala, na hora da fofoca, a Luana se solta bem, né. Reparei nisso também. O Mariano fala aqui, ó. E você tá ganhando quanto pra pés casal que de santo não tem nada? Cada ação tem uma reação. Casal chato vive se vitimizando. Tô ganhando nada não, cara. Só tô dando minha opinião mesmo. Cada um com a sua. Bom, vou ficando por aqui. Deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.